Olá pessoal, mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje vamos ter uma unboxing, olha que legal essa caixa aqui Veio de Curitaibas aqui, Curitaibas, Paraná, Curitiba, vamos abrir aqui Olha, tem muita coisa aqui, vamos botar aqui para o lado, vamos ver o que tem de bom Primeiro veio umas coisas estranhas que a gente viu, rapaz, primeiro agradecimento já no começo para o Gabriel O Gabriel fez essa ponte para mim, então brigadão Gabriel, valeu pela força Quebrei as pernas dele para fazer uma ponte para mim meio que emergencial, mas ele conseguiu fazer Mesmo com o lockdown em Curitiba E nessa caixa veio umas coisas esquisitas que a gente não entendeu depois quando chegou aqui que eu fui entender São brindezinhos né pessoal, eu ganhei um balão personalizado, até uma ideia legal para a gente fazer aqui em Joinfield Vou botar no próximo quiz para fazer um sorteio Ganhei um adesivo também, legal um adesivo mini mini, garagem Eu acho que é SL aqui ó Vamos botar aqui atrás e agora vou mostrar as minis que eu peguei aqui Aqui tem mini de Floripa, já fica também meu agradecimento ao Danilo por fazer essa ponte para mim E tem mini de Curitiba, não vou lembrar de todo mundo que eu peguei tá, então foi mal aí Porque essas minis já estavam em pontes minhas já faz tempo Eu peguei, olha só, uma Ferrarizinha Ah, Ferrari quando está balato, balato, o pai pega Difícil, Ferrari hoje é balato, balato, mas ainda o cara consegue numa Zona LX da vida Olha que legal Aqui foi do Zona LX que entrei em contato com o cara, me passaram o link Aqui é uma Enzo, eu não tinha essa Enzo vermelha Com a listra assim, com preto eu não tinha Que legal Então mais uma Ferrarizinha, uma Enzo para a coleção Vem um Boneshaker, o Boneshaker também, eu só vou na boa Nesse só vou na boa, o Boneshaker eu já tenho uns 40 já Eu não pago caro, o Boneshaker é tudo baratinho Tem muito Boneshaker né, o Hot Wheels lança muitos Sujeirinha ali, vou pegar o Boney Boney Mais um Boney Boney que eu não tinha Mais um Boney Boney para a coleção Uma Datsu, eu sou mais focado na Wego né, a da Wego tem bastantinha Dessa normal aqui eu não tenho tantas Mas quando está no preço bom Isso aqui é meio lá de normal né pessoal, o preço tem que ser Não pode ser tão caro, o pessoal se bloqueia Isso aqui não é a Wego que todo mundo coleciona Então se está balato, balato, o pai pega, meio bonita essa cor né Isso aqui está muito bonito Vai vir a super desse ano né, o Vilt O que mais que eu peguei, olha aqui ó, falando na data, Bluebird, 510, Wego, está aqui ó Isso aqui é da Mystery, daquela coleção Mystery que não vem para o Brasil O cara só importando O que daí você abre hoje em dia é um pacotinho né, antes não, era uma carteira, um blister mesmo que era preto né, quem está começando o colecionismo O Otibir vai encontrar uns blister preto ali Que são essas Mystery de antigamente, só que essas novas agora eram um pacotinho né Comprassem um pacote de bala e viessem uma dentro Essa Wego aqui também Caiu aqui o cartão do Patrícia e do Henrique E por último para finalizar a caixa, olha que legal É uma Squareback que assim ó, uns 2, 3 anos atrás tinha de balaio E eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, fui deixando E aí o que aconteceu? Sumiu do mercado E agora quando a Rei apareceu, caríssimo Aí consegui em troca Fica até meu agradecimento ao Sidney, eu peguei essas duas aqui em troca com ele, Sidney de Curitiba Galera conhece bem o Sidney, colecionou todas antigas Troquei com ele, por duas T1 Então é isso, e as outras vieram de São José, Floripa Só não vou lembrar o vendedor porque Não tem mais nada aqui dentro Porque foram muitas pontes nessa semana e não tenho nem ideia mais Beleza, vamos dar um up aqui Destaque com certeza para ser Squareback Mais uma para coleção, mais uma borrachuda Mais uma bonitona Lembrando que essa aqui existe aquela variante raríssima preta lá com dourado, preta com amarela Eu felizmente tenho ela, talvez um dos poucos do Brasil que tenha Se contar na mão, acho que não tem 3 do Brasil que tenha, eu tenho ela Beleza, então é isso pessoal, até o próximo vídeo, valeu Tchau! 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 Tchau!